Olá, amor... Esse foi o meu grito pra gente acordar, pra cuspir, que já tá na hora. Vocês devem estar enlouquecidos, se perguntando, mano, o que é que está acontecendo? É o seguinte, ainda estou em Macabacite, minha cidade. Cheguei na cidade, já vim pro hotel, porque eu tinha algumas coisas pra resolver primeiro. E aí agora eu tô saindo daqui, indo pra casa da minha mãe. Vocês sabem que quando eu venho pra cá, eu fico lá, né? Mas como eu tinha alguns compromissos, eu resolvi primeiro vir pra cá, resolver tudo que eu tinha pra resolver, e aí agora eu tô voltando pra casa de my mommy. Mommy é inglês, né? Mãe, né? Não é isso? E aí eu vou ficar esses últimos dias que restam lá com ela. Então precisamos ir embora, tenho que arrumar minhas coisas aqui e tudo mais. E aí eu decidi começar esse vídeo pra ti, bem aleatoriamente, do nada. E eu espero muito que tu goste, não esquece de se inscrever no canal. Se você chegou agora, sejam bem-vindos, seu bem-vindos. Chama todo mundo pra se inscrever aqui. Nesse canal maravilhoso, tu sabe que eu tô aqui todos os dias contigo, uma vez por dia. E não esquece de deixar um gostei já no início do vídeo, me ajuda muito, eu fico imenso bit feliz. Deixa eu te mostrar o estado, eu ainda não mostrei pra vocês o quarto, né? Eu vou aproveitar pra mostrar. Gente, ignora a bagunça, tá? Porque a pessoa, né, é um pouco... Ó, aqui a porta, aí vindo pra cá, a gente tem o quarto, aí aqui tem esse espelho gigantesco. A TV fica aqui. A cama que já está, né, bagunceixo. Pra cá, mais bagunça. Preciso arrumar aqui minhas coisas, tem maquiagem pra guarda-ais aqui. Nem te conto o que que é isso. Eu tinha tomado o açaí ontem, aí sobrou um pouco. Eu trouxe pra tomar, tô levando pra casa da mamãe, que eu acabei não tomando ontem. Aí eu vou tomar hoje, ó. Bagunça, bagunça, bagunça. Tem que colocar essas coisas aqui tudinho dentro dessa mochila. Mochila não, né? Bolsa. E aí, vindo pra cá, tem o banheiro. Deixa eu acender aqui a luz pra mostrar rapidão pra vocês. Ó, já fiz a limpa aqui nas minhas coisas. Eu tinha deixado aqui em cima. Já guardei tudo, mas o banheiro, ele é desse jeito, ó. Já deixei tudo organizado aqui. Só falta mesmo essas coisas aqui, ó. Que eu preciso correr, que já vai dar o horário do meu check-out. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que eu tinha ido no médico, e aí foi passado o exame de rotina pra ver como é que tá o corpo pela pessoa, se não tá, pode. E aí eu vou aproveitar que eu estou por aqui pra fazer já esses... Aí eu falei exame, eu fico nervosa. Agulha, tirar sangue, misericórdia. Nossa, eu fico até arrepiado. E aí eu vou aproveitar que eu estou por aqui pra fazer logo esses exames. Gente do céu, eu tenho pavor. Pavor de agulha, assim, sabe? Só extremos casos raros e necessários que a gente vai. Só em extremas necessidades mesmo que a pessoa vai lá e tira sangue. E aí eu vou aproveitar que eu já estou por aqui, tarará, faço tudo. Deixa eu te mostrar a lista de exames que eu preciso fazer. Primeiro, é sangue e também preciso fazer um ultrassom... Como é que se diz? Ultrassonografia do abdômen total. Pra ver como é que tá os organismos aqui. Os olhos aqui dentro. Ah, verme já não comeu tudo, não. No nome de Jesus, não. E aí tem todo um preparo e tudo mais. Eu preciso tomar um remédio pra gases. Eu pedi até pra Milena pra ela me dar, que ela tinha feito esse... Essa ultrassom, essa mesma ultrassom, acho que semana passada ou retrasada. Aí eu aproveitei que ela tinha o remédio pra não ter que comprar. Aí eu falei, mano, me empresta. E aí ela me emprestou. Então preparo pra ultrassonografia do abdômen. Da barriga completa. É feito um dia antes do exame. Então amanhã eu vou fazer meus exames. E aí hoje eu preciso começar já o preparo. Eu não sei se eu vou ficar o dia todo peidando, soltando gases. Mas aí eu vou comentando contigo, né, como é que ele tá se do eixo. Ó, aqui então tem a ultrassonografia do abdômen total. E aqui, minha gente, são os exames de sangue que eu preciso fazer. Na verdade, acho que vai ser feito uma coleta. E aí o sangue será distribuído pra fazer todos esses exames. Tem uns que são de hormônios, se não me engano, e vão pra fora. São os que demoram mais pra sair o resultado. Cheguei aqui na casa da mamãe Ken, que já tá aqui chorando, meu Deus. Fala oi pro pessoal, Debinho. Oi, pessoal. Eu tô com sono. Acabei de comer, tô com o bucho cheio. Fala aqui com o pessoal. Conta as fofocas da Ruz, babado, meu Deus. E ele quer saber da mamãe, ó. Mamãe vem ali do quarto e ele já vai atrás da mamãe, já. Já quer saber dessa voz dele. E tá todo empoeirado, meu Deus. Tem que passar um pano. Olha o rabinho dele mexendo. Cotoco de rabinho tá mexendo, meu Deus. Mexe o cotoquinho do rabinho, mexe. Ura! Tu mexe o cotoquinho? Mexe o cotoquinho do rabinho, bebê. Ura! Gente, ele mexe o cotoquinho. Eu quero comida, meu Deus. Né, Debinho? Essa banha aí caída. Eu vou passar um pano em ti, Deb, que tu tá só poeira. Bora ali passar um pano com água nesse pelo aí. E o cotoquinho? Cadê o cotoquinho do rabinho? Eu mexo meu cotoquinho, meu Deus. Cadê o cotoquinho? Ó, o cotoquinho aqui, gente. Olha o cotoquinho do neném. É, meu Deus. Ó, mamãe aparece e ele fica lá, ó. Pro lado da mamãe. Só quer saber da mamãe, né? É, já comeu já. Comeu, Debinho, já. Já chega. Só mais tarde agora. Bora, que eu vou passar um pano em ti molhado pra tirar essa poeira. É. Gente do céu, olha a cor desse gato. Pera. Bora passar um pano, boy. Tu não gosta, né, Debinho? Mas tem que tirar essa poeira. Olha a cor aqui, ó, que tá vindo o negócio. Espera aí. Deixa eu limpar você primeiro. Pra tirar toda a poeira. Vem cá. Olha aqui como tá saindo, ó. Vem. Passar aqui na cara. Vem cá, Debinho. Ele diz, mamãe, eu mesmo me limpo com minha saliva, minha barba. Meu Deus e do céu, co... Tô bom aí pra o cotoquinho. Ele não gosta que pegue no cotoquinho dele, né, neném? Vai, vai com ele, com a avó dele. Ei, menino. Tu já tá atrás dessa tua avó. Olha, ele quer comer o cozidão aqui da mamãe. Quer um cozidão. Olha ele roronando alto. Faz aqui o roronado. Ah, não quer fazer o roronado. Ele quer saber de comida. Vamos lá agora, do nada. Tutorial de como fazer bolo de... Banana não, como é? Abacaxi. Abacaxi. Mamãe vai ensinar pra gente, né, mãe? Ela vai ser a nossa mestre cuca hoje. Vai, mãe. Deixa de molho o abacaxi. Não, tem água e açúcar. Agora vai pro fogo. Ah, vai fazer tipo um caramelo. Não. Tem que soltar, não soltar água no bolo. Se a senhora pegar esse abacaxi e colocar no bolo, o que acontece? Vai soltar água. Ah, tá. Então tem que soltar toda a água do abacaxi. É, aí cujinhando ele, aí vai soltar água. Certo. Mamãe quer mais fogão que ela não limpou, gente. Então vamos ficar de longe aqui, ó. Mostrando a panela. Pegou uma panela velha, mamãe. Uma dessas é que são boas, mãe. Uma bonitona. Ah, e fica aqui mesmo. A senhora não fica mexendo, não? Ah, deixa aí no negócio. Ah, é porque ela tem várias formas. Eita, nossa. Essa forma é antiga, hein. Bora dar ali um peteleco pra ela, pincar ela pra ali. Olha a pobre como tá. Não, mas ela tá no grau, gente. Porque isso aqui é muito, muito antigo. Sério. Tem uns 40 anos essa forma aqui. Próximo passo. Mãe, olha, eu vou deixar registrado aqui esse momento pra eu fazer depois um bolo. Banana não, de abacaxi. E a gente compara, o medo da mamãe. Eita, mãe, mas a diabetes vem aí, né? O tanto de açúcar. Mãe, quantas xícaras de açúcar, mãe? Tem que caramelizar. Mas a mamãe faz tudo no olho. A mamãe lá não tem quantidade. Isso aqui é o quê, mãe? Duas colheres, não. Duas xícaras. Tá, duas xícaras de arroz. Ô, não. Arroz não, açúcar. E aí vai pro fogo isso? Mãe, a senhora colocou a forma no... Embaixo do fogão? Do fogo ali, do negócio? Ah, não vai queimar isso não? Olha como é que ela faz. Ela coloca aqui embaixo do fogão direto a forma. Por isso que a bicha tá preta por baixo. Esse fogo tá alto ou tá baixo? Alto. Alto. Mãe, já tá queimando já, mãe. Ah, por que a senhora coloca só um pedaço, mãe, da forma? Ela tem todos os truques dela, gente. De por que ela coloca só um pedaço da forma no... No... Na boca do fogão. Tem que derreter todo esse açúcar, né, mãe? Vai colocar mais? Pode jogar logo tudo de uma vez, mãe? Não, porque vai virar... O quê? Vai embolar. Ó, a mamãe já tirou do fogo. E aí vai espalhando. Ela tava me contando que isso daqui, ó... Vai ser a calda, né, a cobertura da parte de cima. Que vai untar a forma. A gente não unta com trigo, nem nada. É com isso daqui, ó. Esse açúcar derretido que vai untar toda a forma. Pro bolo não grudar. Aí vai ficar por fora do bolo essa calda, né, mãe? Aí vai espalhando assim, ó. Toda a ulha. Caiu pra dedo, mãe. Aí ele vai endurecer, né, mãe? É isso? Quatro colheres de leite pra aquecer aí, mãe. A senhora faz o seu bolo com leite, é? Ulha. Com nada. Com leite líquido. Pode ser também, né? Não tem leite líquido. Ah, tá. Ela faz todo aqui o preparo. Eu conheço esse copo. Quem aí lembra desse copo? Substituir por leite líquido, né, mãe? Aí a senhora bate, né? E quem aí lembra dessa... Meu nome disso, mãe? Batedeira, olha. Eu deixei que eu não consegui levar pra São Paulo. Aí ficou aqui na mamãe, olha. Ai, bonita ela. Eita, aqui sai toda a água do abacaxi, gente, ó. Aí a mamãe escorre. E deixa aí, o bonito. Faz uma massa normal, mãe? Porque já tem o doce do abacaxi e da calda, né? A senhora chega a colocar açúcar, né, na massa? Ah, tá. Uma xícara e meia. Aí tem quatro ovos, tem manteiga, tem o trigo que a mamãe usa é sem fermento, né, mãe? Só usa esse aqui, ó. Mirela. Só vai colocar outro trigo pra ela, que ela não faz bolo, não. Então, a baunilha e o fermento. Mamãe, ela não usa a massa com fermento. Ela prefere sem fermento e ela põe a quantidade de fermento, né, mãe? Uma colher de chá, né, mãe? De sopa. Ah, já permite nesse bolo, então. Uma xícara e meia de açúcar. Colocar mais vai ficar muito doce, né? E aí, depois vem o quê? Manteiga são quantas colheres? É no olho? Vamos levar tudo no olho. Quatro colheres de manteiga. Essa aqui é margarina. Ah, é margarina. Qual? Essa daqui? Não tem problema. Ah, porque essa aqui ela já é mais salgada, né? Não tem aquele aparato pra separar, não? Eu levei o pinto. Sabe aquele pinto, gente, que ele suga a gema? Eu levei pra São Paulo. Não deixei com a mamãe, não. Mas vou comprar um pinto pra senhora. É, não tira. Aí o que acontece, ó. Pra quem não sabe, o pitiu vem dessa pele do ovo, né, mãe? E aí, ó, só vai mesmo a gema, a pele. A mamãe, ela joga fora. Que é justamente, ó... Jesus, incrível, a pele! Continuando aqui o processo. A mamãe já colocou açúcar, já colocou o ovo sem a pele. Leite, ó. E agora a mamãe vai tacar ali baunilha, né, mãe? Mãe, só ela põe um pouco. Ela põe um vidro inteiro logo aí. Gente, ela colocou só um pingo, ó. Ah, é que vai bater aqui o negócio. Vai levar na bichona ali, ó. Ó, minha gente, como é que fica a massa. Bem, bem, bem cremosa. E agora, mãe? Esse negócio, minha gente, tá estalando aqui, ó. Escuta, ó. Não sei se dá pra vocês escutarem. Mas ele vai secando. Secando, não. Ele vai esfriando. E aí, ele vai fazendo os barulhos aqui, ó. O caramelo. Trigo, mãe? Duas xícaras. Pra não peneirar nada, não, né? Vai peneirar. Mas só o trigo, né? A açúcar, não. A massa nunca pode ficar dura. Tá, mas deixa eu lhe perguntar. Pode ser leite de coco no lugar desse leite? Pra fazer isso aqui? Do abacaxi, não. Ah, tá. Do abacaxi, não. Se for um bolo, um bolo de milho. Pode ser, né? Mas esse aqui, não. Beleza. Último passo, minha gente. Colocar a clara. Mamãe colocou uns pinguinhos de limão. Porque ela disse que ainda fica um pouco pitiu a clara. Ela foi e espremeu. Na hora que ela tava batendo. Ah, tem todos os truques. Pega a massa e faz assim logo, mãe. Tem que ser de dentro pra fora, é isso? Não. De fora pra dentro. Por que o que acontece se misturar com força? É só pra adicionar a clara, né? Pra deixar a massa... Olha, tá vendo como ela tá fazendo bolha? É a clara que deixa o bolo macio, né? Não é isso? Também. Deixa o bolo mais airado, né? Olha, tá vendo? Tá fazendo bolha a minha massa? É porque a massa tá boa. Ela faz bolha... Olha, rapidinho mistura, né, mãe? É. Não precisa nem de força. Pronto. É agora, ó. Mamãe já colocou os abacaxi aqui distribuídos no fundo e na lateral. Aí ela vai e vai jogar aqui a massa. E essa massa tá bonita. Olha o barulho que tá fazendo. O negócio estalando. Diz que é verdade aquela história, mãe, que não pode pegar a massa aqui, senão o bolo queima. Não, ele não queima, mas ele fica com um cheiro de queimado, porque vai queimar isso. Ah, então é melhor evitar essa parte aqui, né? Mas eu digo assim, quando você tá jogando a massa... Isso. Vai derramar, não? Pronto. Gente, olha, vai dar um bolão. Será? Acho que não derrama, não, mãe? É porque essa forma, ela tem uns furos aqui, ó. Capaz de derramar, misericórdia, mãe. Quanto tempo no fogo? Forno? 45 minutos, mas o bolo é assim. Ele cheirou, ele já tá... Bom, mamãe pré-aqueceu o fogo. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, olha. Vai dar um bolão. Ainda vou levar pra São Paulo, né? Nica! Ó, enquanto o bolo tá lá, aprontando, eu comentei com vocês que eu preciso fazer um preparo pra poder fazer o exame amanhã de ultrassom da barriga. E aí eu preciso tomar esse remédio aqui. E é que eu não sei pra que que é, mãe. Antigases. Não pode ficar gases nenhum na barriga, é isso? Ah, tá. Tem que eliminar todos os gases. Flatulências. Os papais chamam flatulências. E aí tem que tomar um a cada quatro horas. Então, agora, daqui a pouco, na verdade, eu vou tomar mais um. E aí, de quatro em quatro horas, eu vou ter que tomar esse restante aqui. Até amanhã. E chega amanhã, cedo, que o exame é cedo, né? Eu vou ter que tomar, encheba a bexiga de água. Que na hora que for fazer o exame, a bexiga tem que tá cheia de água. Então, gente do céu. Eu vou tomar água como nunca tomei na vida. E aí tem que tá em jejum também, que eu vou fazer exame de sangue. E tem que coletar a urina também amanhã. A primeira urina do dia vai ser coletada. Tô esperando a vovó trazer aquele potinho, sabe? Que os que a mamãe tinha aqui não vai poder usar, porque eles não estão... Como é o nome, mãe? Fechado. Não estão esterilizados, exatamente. Então, eu tô esperando ela trazer pra poder coletar a minha urina. Pra levar amanhã pra fazer o exame. Eita! Pronto, minha gente. Olha, transbordou, mãe. Gente, mas o bolo cresceu muito. Misericórdia. Olha, chega tá tão fofo que tá se desfazendo aqui. A mamãe vai colocar num prato. Aí chegou a hora, chega o momento de... Quando vocês vão desenformar bolo, vocês deixam essa parte aqui de cima pra baixo ou pra cima? Mas olha como tá. Passou a faca aqui, ó. Em toda a volta do bolo, né, mãe? Aqui tá solto. Ah, chega até pingou o caramelo aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha esse bolo, minha gente. Nossa, tá muito, muito bonito. E é fácil de fazer, né, mãe? Fazer um bolo aí. Mamãe falou que eu vou ter que fazer um. Que ela me ensinou agora. Que eu vou ter que fazer um em São Paulo, gente. O desafio. Vai cortar, mãe? Uma intrusa chegou aqui. Diz que pra pegar meu bolo, olha. Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Por que tu quer levar o pedaço? Já diz que do nada ela chegou aqui, olha. Já tá levando o pedaço do bolo. Vai levar no pote. Olha a minha ajuda. Pegou o abacaxi, meu? Peguei. Tá, vai. Tchau. Vou te embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, minha gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A Milena veio trazer pra mim... É... Negócio que... Do pote. Pra colocar a urina, ó. Tem que ser assim, desse jeito, esterilizado. Na... Na... No pacote, assim. E aí tem dor. Não sei se é pra encher ou dor, mas... Estéreo. Estéreo? É estéreo, meu irmão. Estéreo por radiação ionizante. Eita, cacete. Olha que risco. Tem uma safada aqui. Cadê tu, mana? Já querendo comer meu bolo. Uma formiga. Ó, a mamãe cortou aqui um pedaço pra mim. Dois pedaços, né? Gente do céu. Esse bolo, olha. Ele tá muito, muito fofinho. Vou provar agora junto com vocês. Eu deixei esfriando, né? Porque não presta comer bolo quente. Que dá dor de barriga. E aí esfriou. Comer agora. Eita, Jesus. Não tô conseguindo cortar abacaxi. Minha checa. Nossa. Minha gente, tá muito bom. Vai ser o jeito de levar o quê? Minha mãe pra São Paulo pra fazer esse bolo pra mim. Porque ela disse que ela quer que eu faça um bolo igual o dela. Quando que na vida eu vou fazer um bolo assim, desse jeito? Tão gostoso. Ai, gente. Sério. Tô passando mal. De tão gostoso que tá esse bolo. E ele corre, ó. Hum. Tua piscô já é outro dia. Agora são em torno de sete horas da manhã. E aí ontem que aconteceu? Eu deveria ter comido, né? Algo leve, assim, tal. E que foi que eu jantei cozidão da mamãe. Açaí com farinha, minha gente. Eu tô morrendo de medo. Quando eu vou fazer agora o exame. Eu não consegui fazer. Porque, né? Quando que na minha cabeça açaí com farinha leve? E aí se aparecer algumas coisas assim, provavelmente é a comida. E aí eu preciso tomar seis copos de água antes de fazer o exame da ultrassom. A bexiga tem que tá muito, muito cheia pra poder eu conseguir fazer o exame. Então, ó. Vou começar a tomar aqui um copo de água. E é isso, minha gente. Tô preocupada. Já fiz a coleta da primeira urina do dia. E vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir fazer esse... Essa ultrassom hoje. Ah, eu tô nervosa. Eu ainda preciso tirar sangue também. Já falei pra vocês que eu tenho uma certa... Um certo medo de agulha. Mas a gente precisa fazer, né? Eu já fiz o ultrassom. E é bem desconfortável, sabe? Tua bexiga tá cheia. Tu tá apertada pra querer fazer xixi e tu não pode. E aí tem que fazer, passar aquela maquininha assim, sabe? Em cima da bexiga. Misericórdia. Eu já cheguei aqui pra fazer o exame. Primeiro eu vou fazer a ultrassom, depois o exame de sangue. Gente, a minha bexiga... Eu vim tomando água, né? No caminho. E minha bexiga tá estourando. E eu cheguei aqui no banheiro. Porque eu tô com gases. E aí eu me peida aqui no banheiro, né? Só que eu não tô conseguindo. Eu olho pro vaso. E aí dá mais pressão. Gente, o corpo é uma máquina, né? Dá mais pressão. Tu sente que a tua bexiga tá... Ela tá pressionando pra ti no banheiro. Porque tu viu o vaso sanitário. E aí eu tô nesse estado aqui. Tô no banheiro, né? Sozinha. Nossa, gente. Tá muito latejante aqui. E eu tô com medo da mulher virar pra mim e falar... Então, você precisa tomar mais água. Que não foi o suficiente. Eu já tomei cinco copos de água. Eu não aguento mais. Mas enfim, eu vou embora logo desse banheiro. Eu não consegui peidar, nem dar. Senão eu vou acabar urinando aqui. Eu não posso urinar. Ainda não. Só depois do exame. Vou ver se eu peço pra minha mãe pra ela filmar na hora do exame. Não sei se é permitido ou não, mas vamos ver se eu conseguir. Aí eu coloco aqui pra vocês o take do exame. Gente, esse aparelho, ele mostra a veia, é? Tem duas veias boas aqui. Gente, que legal. Ai, é muita tecnologia pra mim isso aqui. Na época que eu vinha fazer, não tinha, não. Olha o curativo que eu ganhei. Curativo não, mandei de uma raposa. Que linda. Tu piscou e já estamos de volta na casa da mamãe, gente. Saímos sete horas da manhã. Agora são cinco horas da tarde por hora que a gente chegou. Estávamos resolvendo um monte de coisa. Aproveitei pra fazer meus exames tudo. E aí eu de sangue. O resultado só sai daqui, se não me engano, há dez dias. Mas o da ultrassom eu já aproveitei pra pegar aqui e já ficou pronto. Uma pequena alteração que eu não sei o que que significa. Então eu preciso levar pra minha médica pra ela ver o que que é isso. O que que tá acontecendo com o meu corpite? Eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do laudo. Gente, tá um calor. Olha a suadeira da cara da pessoa. Sério, tá muito, muito quente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ultrassom do abdômen total. E aí aqui, ó, deu fígado sem alteração. A vesícula, ausência de sinais de cálculos, cálculos renais, é isso? Pâncreas também sem alteração. Rins também sem alteração. Ah, não, não. Aqui que deu alteração, foi no meu rim. Ó, deu esse negócio aqui que eu não sei o que significa. Ectase a leve do sistema pielocalicial, bilateralmente, que pode estar relacionado à repressão vesical aumentada. Grandes vasos do abdômen superior. Aumento dos gases intestinais. Aumento de líquido livre na cavidade peritoneal. E aí aqui é o comentário, né, da alteração, ó. Que, pelo que consta, né, tá relacionado ao meu rim. Agora eu não sei se é o rim esquerdo ou o rim direito. Ah, a gente tem dor, rim, né, não é isso? Tá certo? Mas deu esse aqui, ó. Quitase a leve do sistema pielocalicial bilateralmente, que pode estar relacionado à repressão vesical aumentada. E aí eu preciso levar pra minha médica pra ela me dizer o que que significa isso. O que que tá acontecendo, ó. Aqui tá o meu fígado. Esse daqui eu não sei o que que é, não. Aí o pâncreas. Aqui tem uma tal de aorta. Bexiga. Aqui o baço. Aí vindo pra cá tem o rim esquerdo e tem o rim direito. Eu não sei dizer pra vocês se foi... Eu acho que a alteração foi no rim esquerdo, olha, porque tem um negócio aqui dentro. Ai, gente, eu não sei ler exame, né? E aí eu preciso levar pra médica ver e me dizer o que que houve aqui. O que que deu de alteração, ó. Aqui é a vesbiliar. E é basicamente isso que temos para hoje. Eu espero que não seja nada de grave esse negócio dessa equitase, a leve aqui, aumentada. Quando eu tiver o laudo certinho da médica, eu vou levar pra ela quando eu voltar pra São Paulo. E aí eu compartilho com vocês o que que deu, o que que não deu. E é nóis. Tem dois vídeos aqui do lado pra você assistir. Não esquece disso. Se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram também. Arroba Jessica Santos. Que eu tô te esperando por lá. Ah! Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!